O que é? Henry, tu vais ter de vir já para cá Estás a cantar, estou a cantar Tens de lavar os dentes e vir para aqui O hálito é assim tão mau O que não houve? Nós estamos sob um feitiço musical A sério? A sério? Quantas pessoas irá infetar? Anda e vais poder comprovar Isto é mal demais Maldição musical sobre o Swellview Estou preso à canção Maldição musical sobre o Swellview Capitão Mern, escuta o nosso apelo Estou a dançar e quero parar Maldição musical sobre o Swellview Eu estou-me a passar Maldição musical sobre o Swellview Mildo o perigo Ouve o nosso apelo Harry, onde é que vais? Eu vou ter de bazar Tenho de trabalhar Vender tralhas e cenas e mais Mas tu não estás a escutar Estamos aqui a cantar Assim Quem se consegue já controlar Tenho de me pôr a andar Não se voltou! A bola agora ligou Maldição musical sobre o Swellview O meu segundo nome é Debbie Por favor, Mary Maldição musical sobre o Swellview Capitão Mern Mildo o perigo Ajudem-nos E saiba que em Swellview Há uma grávida Mas não como seria de esperar Interrompemos esse programa por mim! Cidadãos de Swellview Sou eu, Franquino e o Grande Já sabem que há uma Maldição musical que se expande Ser mau é poder Está tudo como quero que esteja Tenho o controlo dos altipalantes E envio infrações Para onde quer que seja E agora, Swellview está perfeita Musicalmente perfeita Como eu sou Que emoção! Oh, não! O que é que eu perdi?